Maternal, a brincadeira agora será imitar os bichinhos. Olha quem eu trouxe. O que é essa aqui? A dona vaca. Como é que faz a vaquinha? Quem é que sabe? Vamos lá? Mu! Mu! Muito bem! E olha quem apareceu! O patinho! Qual é a cor do patinho? Amarelinho! Vamos imitar o patinho? Quá! 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 Quem mais está presente aqui com a gente? O seu bode! Como é que faz o bode? Mé! Mé! Muito bem! E por último, nós temos a galinha, que não é pintadinha. Como é que faz a galinha? Cá! 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 A galinha! Ela que coloca os ovinhos! Beijo, maternal! Vocês também têm que imitar os bichinhos, hein? Tchau! Tchau!